Fala galera, aqui é o Abut Sadek e hoje a gente está aqui para filmar a pegadinha do dia dos namorados. Vamos nessa! Oi! Oi? Obrigado Não desviu ele, é? Oi? Que isso? Obrigada Obrigado, viu? De nada De outro atleta Não sobe em um Que que é isso, mano? É da agência? Junior? Que foda Que foda Ai, que filho da puta Ele arrangou o pênis Obrigado Oi? Oi Oi? Obrigado Obrigado, viu? O que é isso? Pronto, começou! Obrigado! Não por isso! Obrigado! O que é isso? Ai, sou trouxa! Só! Só! Está sendo gravado ali, não precisa ficar desse jeito, entendeu? O que é isso? É uma pegadinha, tipo, do dia dos namorados. Vai aparecer... Está vermelho! No canal Abuji TV! Tchau! 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 Tchau!